Salve, acupunturista! Estou passando aqui para falar para vocês que as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional estão abertas, mas para você tomar a melhor decisão e entrar para essa turma, eu quero te mostrar alguns resultados de alunos. Olha isso aqui, evolução da língua de um paciente em três sessões, isso feito em apenas uma semana. É resultado incrível. Olha a mudança desse padrão de língua, tratando a irritabilidade, ansiedade e o estresse com dessensibilização gestacional, dessensibilização da madeira e dessensibilização do fogo. São uma linha terapêutica que eu ensino dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Resultado incrível com melhora do sono, melhora da ansiedade, do estresse e da irritabilidade. Olha esse outro aqui, seis sessões de acupuntura, protocolo das dessensibilizações das emoções. Uma vasculite em pé por uma artrite reumatoide. Olha aqui como estava o pé no dia 14 de setembro de 2021 para o dia 31 de setembro. Em apenas 16 dias, olha a evolução dessa vasculite por uma artrite reumatoide. Mais do que isso, olha essa alteração de língua. Percebem a diferença? Tem diferença ou não? 12 de janeiro para 26 de janeiro. Resultado em três sessões tratando ansiedade e irritabilidade. Melhora dos padrões emocionais feitos com dessensibilização das emoções. Olha que incrível essa mudança dessa estagnação de sangue dessa língua. Tratando a dessensibilização gestacional, tratando as emoções da vida intrauterina. Uma única sessão do dia 19 de janeiro para o dia 1º de fevereiro. Olha a mudança dessa língua. Paciente com um quadro de melhoras importantes. São resultados que eu quero que você entenda. Olha essa mão aqui, uma mão com artrite reumatoide também. Uma mão com bastante edema. O médico reumatologista sugeriu que essa alteração era uma alteração estrutural. Apenas uma sessão de dessensibilização gestacional. Olha a melhora do padrão dessa mão. Deixou reumatologista boquiaberto. Melhor do que isso, paciente melhorou o quadro emocional. Se você quer aprender a ter resultados fantásticos. Ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Você precisa estar conosco nessa turma do curso de acupuntura na inteligência emocional. Não fique de fora. Dê um passo a mais e venha ter os melhores resultados com um curso exclusivo que fala sobre o tratamento das emoções. De forma profunda, tratando as dessensibilizações. Para que o seu paciente possa ter uma limpeza das emoções. E mais do que limpeza das emoções. Ele possa ter autoconhecimento e autocontrole das emoções. É tratar as emoções de forma profunda, promovendo um reequilíbrio energético e físico para você ter os melhores resultados. Te aguardo nesse curso.